A Paz do Senhor Jesus, a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem pratica pecado é do diabo, está dizendo. João, aqui nesse capítulo 3, fala a respeito dos filhos do diabo e os filhos de Deus. Se você anda no pecado, você é filho do diabo. Então, é preciso que você se liberte disso. Deixe, permita, que o Filho de Deus se manifeste em você. Jesus, a Palavra, se manifeste em você. Se eu não busco a Palavra, se eu não leio a Palavra, se eu não aceito Jesus, eu não confesso o Evangelho, eu não me aproximo dos crentes, eu não me separo para o Senhor Jesus, eu nunca vou conhecer. Sem conhecimento. Você não pode obedecer uma lei que você não conhece. Quando as pessoas podem te condenar e você querer se defender, como? Bom, você vai dizer que não sabia, mas por quê? No caso aqui, não sabe porque não quer. Porque está a lei, está aqui, as palavras estão aqui do Senhor Jesus. Se você conhecer, você se liberta por ela. Mas se você não quiser, você será condenado por ela. Então, quem comete pecado é filho do diabo. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer essas obras. Se eu quiser, se você quiser, você pode se defender com esta Palavra. Você pode aprender aqui e você se libertar, pois a Palavra é Jesus. Está manifesto aqui. A Palavra está aqui. Já se manifestou para você ter a defesa, para você se livrar dessa condenação eterna. Então, faça isso, irmão. Procure aprender do Senhor Jesus. E não permitir que você mesmo seja um filho do diabo, mas um filho de Deus. Se você obedecer a Palavra de Deus, você confessar o nome do Senhor Jesus, você confessar o Evangelho, andar na Palavra, andar conforme o Evangelho, você será filho de Deus e não do diabo. Então, está aí a Palavra de Deus para você. Você tem a grande oportunidade de se livrar da condenação eterna. Pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso. Deus, obrigado, Jesus. Seja conosco. Ajuda, Pai. Abençoe todos esses que nos ouviram agora. E nos assistiram também através da TV. Ajuda essas pessoas. Meu Deus, a compreender essa Palavra. A necessidade que tem de se defender do pecado pela Tua Palavra. Deus querido, ajuda em tudo. Eu quebro todo o jugo do diabo que tem colocado sobre a vida essa pessoa. Tem confundido essa pessoa e não deixado que ela entenda essa Palavra. para que não venha a se libertar. Deus, eu desfaço isso aí. Tudo, todo o jugo do diabo eu quebro agora. No nome de Jesus, solta a vida dessa pessoa. Eu te dou uma ordem. Sai, não volta mais. E toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor. Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho Amém, Senhor Jesus Cristo.